É uma época que as crianças estão fora da área escolar e, em virtude da energia delas, elas têm que queimar. E se não tomar cuidado com algumas coisas, poderá se transformar numa tragédia em vez de diversão. Em relação à cozinha, a preocupação deve ser com o fogão. Na questão de estar cozinhando, a falta de cuidado é deixar esse cabo da panela na posição correta, que é do lado de dentro do fogão. Porque a criança, às vezes, pode passar correndo, esbarrar no cabo, e isso está com água quente, está com algum alimento quente, e isso entornar e fazer uma queimadura muito séria. Na cozinha, também aproveitando esse ambiente, tem muitas pessoas que armazenam os produtos de limpeza no armário, embaixo, sem tomar o devido cuidado. Em relação ao banheiro, a questão principal do banheiro também é sobre o vaso sanitário. Eu sugiro orientar as crianças a não subir para tentar pegar alguma coisa que esteja no alto. Porque o vaso não foi feito para isso aí, para colocar o pé do lado do outro. Isso pode quebrar e o corte é muito sério. É muito grave em relação a isso aí. Às vezes, as pessoas deixam bacias ou baldes ali para a criança brincar. E conforme a idade da criança, ela pode virar em cima desses baldes, dentro dessa bacia, e acabar morrendo afogada. Tem muitas casas que têm piscina instalada. E essa piscina precisa realmente ter alguns equipamentos de proteção. Pode ser a lona para tampar essa piscina, um gradil que deve ter no mínimo uma altura de um metro e meio e deve ter visibilidade para realmente ver se alguém adentrou ou não. E se as crianças forem brincar nessa piscina, que tenha sempre um adulto próximo vigiando. Em relação à tomada, a questão muito é do celular. A criança põe o aparelho lá, tira o aparelho e deixa lá o equipamento. Ou, se não, põe o aparelho, deixa carregando e fica falando com esse aparelho sendo carregado lá. Outra questão é em relação às crianças pequenas, que às vezes a tomada não tem a devida proteção. Que é um pininho que pega e coloca para proteger, para ela não enfiar o dedo. Mas mais que isso, eu sugiro aos pais, aproveitando a idade da criança, ensinar a elas o problema da tomada. Mostrar que não pode colocar o dedo por isso e por aquilo outro. Outra coisa importante é deslocar com essas crianças para os locais adequados para brincar, para os parques, para ir visitar amigos e tudo mais. Então nós temos que usar a cadeirinha, caso seja necessário, na idade da criança, e sempre no banco de trás da criança, com o cinto de segurança também, porque não adianta só ficar no banco de trás sem o cinto de segurança, passando para o banco da frente somente a hora que eu tiver a idade adequada para isso. Ou seja, que ela possa ser transportada de forma segura lá. Então no trajeto, com um pequeno acidente, eu posso também acabar com a brincadeira, acabar com a felicidade de todos. Então é uma outra questão. Nesse sentido também, às vezes eu tenho 10 crianças e quero transportá-la de uma vez só no carro. Não é adequado. Às vezes colocam no porta-bala, uma no colo, não é. Tudo bem? Não dá para levar de uma vez só, divida isso aí, leve duas, ou chame alguém para ajudar a transportá-la. Não faça num carro um micro-ônibus. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.